Bolsonaro está muito preocupado com as crianças, sim, as crianças. Que crianças ele está preocupado? Com as crianças que não existem. Sim, as crianças que existem, essas que estão andando aí na rua, comendo lixo, essas realmente ele não está preocupado, ele não está nem aí, porque só o tanto de pai que já morreu de Covid por conta dele e que deixou famílias aí sem sustento, já mostra que ele não está preocupado com crianças nenhuma, só o fato de você estar com 14 milhões de desempregados, já mostra que ele não está preocupado com criança nenhuma. Além do mais, todo esse trabalho aí de, a favor da Covid, que faz com que os hospitais fiquem atolados de serviço e não cuidem mais daquilo que é corriqueiro, fazendo com que, inclusive, doenças que atingem as crianças não sejam cuidadas, mostra que ele não está preocupado com criança nenhuma. E tem mais, gente. Se ele estivesse realmente preocupado com criança, ele deveria ter percebido que a Covid atingiu em cheio todas as escolas, o nosso sistema educacional, então ele deveria ter feito um programa de compra de computadores, de melhoria da internet, de aumento do salário de professor, mas nada disso, nada que tenha a ver com criança, ele se preocupou. Aliás, ele se preocupou só em quebrar, cortar, diminuir, extinguir políticas relativas à infância, até mesmo a questão mais simples, que era a manutenção de certas políticas que já estavam encaminhadas, ele tentou destruir. Então, de que criança que ele está falando? Ah, sim, são crianças que não existem, ou seja, as crianças que não nasceram. Ele está preocupado com as crianças que não nasceram e, com isso, ele manifesta o seu repúdio total ao povo da Argentina, que hoje, através do Senado, regularizou e legalizou o aborto naquele país. Ele disse que, se depender do governo dele, nunca isso vai acontecer no Brasil, mas não depende do governo dele. Ele tem a sorte de ter aqui um congresso tão conservador quanto ele e tão descuidado para trabalhar com toda a política de saúde, quanto ele. Porque, até hoje, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender a seguinte questão. Todas as vezes que a gente encontra alguém que é contrário ao aborto, a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa é o que é que ela está fazendo a favor da criança e da mulher e da mulher, e a gente descobre que essa pessoa não está fazendo nada, nada, absolutamente nada. Aborto, até as 14 primeiras semanas, como foi aprovado na Argentina, se qualificou ali e como uma questão de saúde pública? Forma-se agora aí uma corrente um pouco mais favorável na América do Sul a trabalhar esse problema todo como uma questão que é, de fato, de saúde pública. todas as vezes que nós levarmos a discussão do aborto para o campo exclusivamente metafísico, a discussão não anda porque ela dá um empate. Não tem como você, do ponto de vista metafísico, discutir a questão do aborto porque você vai ficar num impasse a respeito de quando inicia a vida. E do ponto de vista metafísico, a discussão sobre início da vida, ela permite argumentos contra e argumentos a favor com a mesma qualidade. De modo que a discussão, para que ela saia do impasse, para que ela vire alguma coisa interessante, é preciso que ela caminhe para o campo político. No campo político, o que interessa é sempre a administração da polis. E pela administração da polis, nós temos que ver aquilo que envolve o bem-estar daqueles que vivem na polis. Os fetos, eles não vivem na polis. Esse é o problema. Eles vivem em recipientes que vivem na polis. Então, essa questão é que é preciso ser entendida porque as portadoras de fetos, que certamente têm responsabilidade por eles, também têm a responsabilidade, antes de tudo, por si mesmas. Talvez vocês possam entender o que eu estou dizendo para quem se lembra de como é feito o aconselhamento sobre segurança nos aviões. Quando você entra no avião, a aeromoça diz em caso de descompressurização da cabine, põe a máscara primeiro em você e depois nas crianças ou na pessoa ao lado, se ela estiver com dificuldade. Então, se você entender esse princípio de convivência coletiva, você entende o princípio da polis. O princípio da polis é você só pode ajudar o outro se você estiver em condições físicas e mentais corretas, boas, satisfatórias para ajudar o outro. De modo que você não pode, de maneira nenhuma, ajudar um feto se você não está nas condições de ajudar nem a si mesmo. E esse é o grande problema que eu venho argumentando, que as pessoas não entendem que as mulheres que estão carregando fetos, elas não necessariamente estão bem consigo mesmas para poder carregar qualquer coisa. E não entender isso, não entender, achar que as pessoas são são extraterrestres, são super mulheres, super homens, é de uma crueldade e de um irrealismo que beira a estupidez, beira a estupidez. Eu não posso admitir que eu tenha que arcar com alguma coisa que eu não dou conta. E muitas mulheres, quando ficam grávidas, elas percebem que elas não vão dar conta. Elas não vão dar conta de modo algum. e elas vão colocar no mundo alguém que vai ficar desamparado. É a mesma situação de você querer pôr a máscara na criança, no avião, e no meio do caminho você desfalecer, porque você esqueceu de pôr a máscara em você primeiro. e aí morrem os dois. E é o que a gente assiste todos os dias. A gente assiste todos os dias mortes paulatinas de duas pessoas. A criança que nasceu e a mãe que está ali. Na condição de miséria, na condição de desamparo, na condição que é agravada pelo parto, que é a depressão pós-parto, que atinge as pessoas de uma maneira avassaladora. A depressão pós-parto, ela é avassaladora. Eu sei o que é isso, gente. Eu já convivi com pessoas assim. As pessoas perdem completamente o desejo de viver, a possibilidade de amamentar. E se você é atingido por isso e você não tem amparo, se você não tem dinheiro, é o fim do mundo, gente. É o fim do mundo. É a sua morte de uma maneira agonizante, porque você vai morrendo e ao mesmo tempo você vê a criança ali chorando e morrendo também. Então é o total desamparo. E todas as pessoas que não entendem o aborto como saúde pública são as primeiras pessoas que quando a gente recorre a elas para que elas ajudem essas situações, elas não querem ajudar. Então se a gente tivesse pessoas que pudessem ajudar essas mulheres, talvez a gente pudesse amenizar a situação. mas diante do fato de que as pessoas não vão ajudar essas mulheres até porque não compreendem essa situação, até porque existe uma ditadura desgraçada que é a chamada ditadura do amor e eu volto a falar esse termo mesmo que os conservadores venham a dar pau, venham a criar problema. É a ditadura do amor. Quer dizer, as pessoas precisam amar os seus filhos incondicionalmente. como se a gente fosse uma máquina programada para amar filho. Quando você está doente, quando você está mal, quando você está sem dinheiro, quando você está numa situação de solidão, passando necessidades básicas, o que você vai fazer? Vai sair na rua com a criança no colo para escutar dos próprios conservadores, olha aquela lá, não para de ter filho e fica se aproveitando do filho para pedir esmola. É isso que a gente escuta dos conservadores, gente. A gente não escuta dos conservadores, dos caras que são contra o aborto, a gente não escuta uma palavra do tipo assim, olha lá a mulher passando necessidade com o filho no colo, vamos ajudá-la. Não. A gente escuta justamente a condenação. Então, não há o que dizer, né? A atitude de bom senso para com a polis, a melhor atitude política, ou seja, da administração da polis, é deixar a critério da própria mulher se ela pode ou não pode ter filhos. Ela é a instância mais bem equipada para dizer isso. Ninguém pode dizer por ela. Ela é que sabe das condições que ela está. Não adianta você vir me dizer, ah, mas ela teve tempo para pensar antes. Ninguém tem tempo para pensar, gente. A gente, as pessoas se engravidam por uma série de razões, inclusive por razões provocadas pelos próprios conservadores que não querem de maneira nenhuma que a educação sexual chegue às escolas. Então os conservadores fazem tudo para que a educação sexual não chegue na escola exatamente para depois eles terem o gostinho de punir as mulheres, as adolescentes, as moças, as meninas quando elas estão grávidas. Então, me parece que há aí envolvido um único propósito dos conservadores. Um único propósito que é o ódio ao fato de que a gravidez tem a ver com o ato sexual e o ato sexual tem a ver com o gozo. E parece que a mulher não tem o direito de gozar. Não tem o direito de ser feliz. Então, se alguma coisa, se alguma coisinha pode lembrar que a mulher teve algum prazer, então é preciso puni-la em todo o resto da sua vida. E a criança acaba sendo uma punição da mulher porque decidem por ela, a sociedade decide por ela que ela tem que ser mãe quando ela sabe perfeitamente que ela não pode ser, que ela não deve ser. Não sei se vocês sabem das estatísticas, em todos os países onde o aborto é legal, o aborto diminuiu. Não é interessante isso? Quer dizer, a legalidade leva as pessoas a terem uma maior tranquilidade em relação à situação de modo que elas podem inclusive avaliar melhor em que tempo elas vão fazer o aborto e muitas vezes elas não fazem exatamente por elas terem o tempo de pensar, exatamente por elas poderem amadurecer a situação. Então, é o contrário do que os conservadores pensam, inclusive em termos de estatísticas. O que eu tenho a dizer? Mas, eu tenho a dizer mais que se você não entendeu meus argumentos, você deveria pensar sobre eles. Mas se você não entendeu e não quer pensar, então, mais ainda, eu acho que o aborto deveria ser legal. Por quê? Porque você deveria ser a pessoa a ser abortada. Viva a Argentina! O próprio Bolsonaro é prova disso, né? Deveria ter nascido o Bolsonaro? Claro que não! O que eu sou? 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 Obrigado.